Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um SBR bem, bem, bem caseirinho, com o som do celular sem microfone. Esse vídeo é pra você que ama, ama a SBR, caseirinho, caseirinho, caseirinho. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.